Olá, sou o Daniel Neves. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como fazer um comedouro caseiro automático, onde você pode regulá-lo de acordo com a textura da ração. Por quê? Se não tiver como você regular, se você trocar de ração, às vezes ele não funciona tão bem. Com sendo regulado, você tanto pode usar para milho, para ração seca ou ração que utiliza também óleo. Você vai usar algumas ferramentas para confecção. Uma serra tico-tico, furadeira, uma serra copo, no caso essa linha aqui é de 57 milímetros, um pouco mais não tem problema. Cordinha de varal, um tubo de 4 polegadas, no caso aqui eu vou usar 75 centímetros. Você pode fazer com de 50 centímetros a 1 metro, de acordo com a sua necessidade. E um garrafão de água de 20 litros, que você adquire nas casas em que vende água, você pode comprar um garrafão que já está vencido, porque os garrafões têm uma validade. Então, estando vencidos, eles são descartados e você pode adquirir para essa finalidade. Nesse caso, eu paguei 5 reais, que eu comprei em uma casa de água, mas se você comprar em ferro velho, você vai pagar bem mais barato. Ou mesmo, a gente encontra até jogado. O tubo, eu paguei 6,50 o metro, e a cordinha com 10 metros, 3 reais. Ou seja, 5 reais do garrafão, mais 5 reais de tubo, que dão 10, e no caso eu vou usar 2 metros da cordinha, que saiu 30 centavos. Vou fazer, então, um comedouro com 10 reais e 60 centavos. Isso comprando material. Agora, se você já encontrar esse material, ou estiver na sua propriedade, vai sair muito mais barato. Eu prefiro o comedouro caseiro do que o comedouro comprado. Porque no comedouro comprado, eu vejo que tem mais desperdício. Nesse, não tem desperdício nenhum. E é bem simples. Então, vamos fazê-lo passo a passo. Tá, então, vou começar pelo garrafão, fazendo os orifícios por onde a ave vai comer. Esse comedouro, ele fica muito bom para frangos, para galinhas. Eu só vi um pequeno problema para galos. Galos que já tem uma crista muito grande, que ele tem dificuldade em enfiar a cabeça para comer a ração. Mas, para frangos, galinhas, etc., ele vai muito bem. Essa daqui é a Eduarda, que vai ser a nossa câmera gal, que vai auxiliar nesse passo a passo. Então, vou usar a serra-copo. Nesse caso, eu vou utilizar esse garrafão. Para me vaziar para sair todos os retos, eu vou usar este vinco que tem aqui no garrafão. Vai dar aproximadamente 13 centímetros do fundo até aqui. Há outros tipos de garrafão que tem outro vinco aqui, que também pode ser utilizado dando 10 centímetros. Há outros tipos de garrafão que tem outro vinco. Há outros tipos de garrafão que tem outro vinco. Fazer o último furo, vou dividir aqui mais ou menos. Pronto. Feito todos os furos. Depois, tirar essas rebarbas com o canivete. Agora, nós vamos marcar aqui onde vai entrar o tubo. Agora, eu vou usar uma broca de um quarto. E aqui, eu vou marcar onde eu vou cortar o tubo. marcado. Eu vou fazer um furo para começar. Aqui, eu estou fazendo dois furos só para começar o primeiro corte, que eu vou cortar com a... chico-chico. chico-chico. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. da borda, você vai fazer um furo com a broca de 1 quarto e mais ou menos um dedo abaixo mais outro do outro lado contrário mesma coisa mesma coisa, mais ou menos um dedo agora eu vou pegar a cordinha do varal medir mais ou menos um pouco maior que o tamanho do tubo duas vezes essa cordinha nós vamos enfiar aqui no garrafão vamos mostrar de longe um pouquinho aqui naqueles dois buracos de 1 quarto nós vamos colocar essa cordinha colocada a cordinha, você vai colocar o tubo passando a cordinha por dentro deixando os quatro furos para cima vamos lá e aqui ó vamos lá e aqui ó aqui ó e aqui ó e aqui ó As cordinhas você vai passar no buraco de baixo. Essa no buraco de baixo e essa do outro lado. A cordinha tanto vai servir para sustentar como para centralizar o tubo no comedouro. E agora você passa novamente pelo buraco de cima. E aqui você vai dar um nó. E pronto. Aqui está o comedouro. Agora como que você vai fazer o ajuste da ração? Note que ali dentro o tubo está encostado no fundo do pote. Então dependendo da consistência da ração. Você vai controlar por aqui a altura do tubo. Para subir um pouco mais o tubo. Você vai descer um pouco a ração. A cordinha. E levanta o tubo. Com isso já deu uma certa altura para a passagem da ração. E essa regulagem você vai fazendo de acordo com a necessidade. Que vamos colocar no local. Então está aqui o comedouro no local. Embaixo. Ao colocar a ração. Vai ficar um espaço onde a ração vai ficar disponível. Para os animais comerem. Agora se a ração for muito fina. E eles começarem a puxar. Você vai ver que está tendo desperdício. Você vai pegar e diminuir esse espaço. Regulando por aqui. Basta você levantar ou abaixar aqui. A cordinha. E automaticamente ele também já trava. Que não desce. Colocar um pouco de ração. O pessoal aqui já está aqui esperando. O pessoal aqui já está. Aí eles vão enfiando a cabeça dentro pra comer Note que eu deixei o comedor um pouco baixo Porque aqui eu tenho misturado Eu tenho alguns frangos de 4 meses Que nem esse que você tá vendo É um frango índio gigante E também tem alguns franguinhos caipira Que são bem menores Então se aumentar muito a altura do comedor Vai dificultar para os pequenos Caso tivesse só frangos índio gigante Poderia levantar bem mais Aí você vai ajustando de acordo Com o tamanho das suas aves Então esse comedor você tanto pode usar pra milho No caso aqui é a ração que eu faço Aqui na propriedade mesmo Se você ver o outro vídeo eu tenho lá a receita da ração Que é uma ração que sendo feita aqui Ela sai bem mais em conta Porque eu só utilizo cereais Milho, soja, farelo A farinha de ostra, como ponte de cálcio Não utilizo nenhum suplemento Aqueles premix, aqueles hormônios Nenhuma substância Apenas cereais A pessoa fala Ah, mas é criado com ração? Sim, ração o que que é? Apenas uma mistura Em vez de criar só com milho Que ficaria uma ração um pouco fraca Que não seria balanceada Eu compro cereais e misturo E também gosto de colocar Um pouco de óleo de soja Com óleo de soja A ração fica mais compacta Como eu coloco a farinha de ostra Ou o fosfato bicálcico Eles são um pó muito fino Na hora que eles vão se alimentar Aquele pó Eu já notei que eles tem dificuldade Para engolir Aquela coisa muito seca Então colocando 5% de óleo de soja A ração fica mais úmida Evita o desperdício E também é uma ótima fonte de calorias Custa até 5% Vai fornecer bastante energia Para as aves E também a vitamina A Que contém nas gorduras Ok? Então está aqui Um comedouro caseiro Onde eu gastei um pouco mais de 10 reais Porque eu comprei todo esse material hoje Mas você tem do material Vai ficar bem mais em conta No caso foi colocado o tubo de 75 cm Mas caso você precise Colocar uma quantidade de ração maior Se fique mais tempo fora Você pode colocar o tubo com 1 metro Ou com 50 cm Como eu estou sempre aqui cuidando deles Para mim não há necessidade De um tubo muito grande Eu coloco ração todo dia E nesse tubo de 75 cm Já cabe uns 4 kg de ração Ok? Então veja o outro vídeo Onde eu mostro Como preparar a ração Uma ração bem balanceada Que veja que meus índios gigantes Estão tudo com a plumagem bonita Não tem nenhum despenado Quer dizer Essa ração Ela deu muito certo Eu fui preparando algumas Até chegar nessa A postura deles Também está muito boa A calcificação dos ovos Também está boa Não está tendo problema de quebrar E nem problemas também Na hora do nascimento Da eclosão dos pintinhos E aqui tem uma Uma menina aqui Que toma a ponta Qualquer novidade Ela faz um grande escândalo O famoso Tô fraco Então os meus animais Aqui eles são criados solto Tem uma parte aqui Aqui o galinheiro Quando eles passam a noite E durante o dia Eu deixo comedoros Em alguns pontos Para eles terem Comidos em vários lugares Tem uma parte verde Está para o fundo Tem as bananeiras Onde eles ficam comendo Os brotos E está aqui Iniciando a minha criação De gigante Fazendo A seleção Para até ficar com as espécies De um tamanho bem maior Aqui estão alguns franguinhos Ali tem um carijózinho Também que está ficando bonito Com 5 meses Ele está com 90 centímetros Imagina que ele vai passar De um metro Que é o meu objetivo Ter frangos acima de um metro Aqui tem outra Que está bem bonita Tem dois Bem parecidos Quase iguais Eu confundo Quando é um Ou quando é outro Então sou Daniel Neves E nos encontramos No próximo vídeo Espero que esse vídeo Tenha sido útil para você Sucesso Na sua criação